Pois é, o grande dia chegou. Como eu costumava brincar, é só marcar a data que uma hora chega. Eu confesso a você que estou maravilhado em ver como Deus cuidou de nós nesses dois anos, cinco meses, 27 dias, 23 horas e 35 minutos. Hoje, com certeza, o filme se passa em minha cabeça. Hoje eu olho para tudo isso e, diante das pessoas que amamos, afirmo que você sempre foi, é e sempre será o amor da minha vida. Quando eu tinha 15 anos, no meu bate-baracá, fiz uma aliança com Deus, que tinha várias promessas. E uma delas era me preservar e esperar para o meu futuro no mundo. Anos depois, incentivada pela minha mãe, a escrever uma carta para Deus, pedindo a ele características do meu futuro esposo. Pois Deus só nos responde aquilo que pedimos em oração. E é o que ela sempre diz. Mas é claro que nosso amigo Jesus nos apresentou e abençoou a nossa união. Antes de te conhecer, eu já te amava. Valeu a pena te esperar, meu amor. Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.